Olá, então tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem? Espero que com vocês também esteja. No vídeo de hoje nós vamos fazer uma maquilhagem com produtinhos novos. Bem, gente, vocês sabem, eu adoro testar aqui com vocês produtinhos de maquilhagem novos. Adoro ter essa experiência com vocês, transmitir-vos as minhas primeiras impressões sobre cada produto e é isso que nós iremos então fazer hoje. Eu compro alguns produtos de vez em quando, alguns produtinhos separados. Agora que estamos a chegar mais ao Natal, já fiz bastantes compras de maquilhagem mas eu vou guardando na minha caixa dourada que eu recebi de uma seguidora aqui do canal. Ela também tem um canal de Youtube que eu vou deixar aqui o link na descrição. O nome dela é Carla Mesquita e vocês podem ir lá é um canal bastante interessante, um bocadinho diferente do meu. Temos assim uma pele diferente e dados diferentes também. Então temos uma apreciação sobre as maquilhagens um bocadinho diferente. Acho que é bastante interessante vocês irem lá e verem. E o estilo de vídeos também é diferente. Não vou estender muito, vou então deixar o link aqui em baixo. Passando então para o que eu estava a dizer. Eu guardo nessa caixinha as maquilhagens que eu não utilizei ainda e que eu quero gravar vídeo porque são algumas coisas diferentes e eu tenho então aqui várias maquilhagens diferentonas. Assim, umas coisas que eu quero muito testar com vocês que eu nunca utilizei. Tem aqui assim umas paletas de contorno e blush muito, muito giras. E antes de mais nada nós vamos hidratar o nosso rosto. Eu tenho esta máscara da Primark. Ela custou 50 cêntimos. Estava numa promoçãozinha e nós vamos aplicá-la. O tempo de agir é de 15 a 20 minutos. Eu vou deixar só de 15, tá gente? E assim gente, é uma máscara bem esquisita. Como sempre não trouxe espelho vou estar a utilizar uma outra paleta e no caso eu até pensava pela grossura da embalagem que era daquelas máscaras de como é que se diz? De paninho, sabem? Mas não é. É uma máscara bem diferente daquilo que eu estou habituada. Uma máscara grossa e o cheiro dela também não é assim lá muito agradável. Devemos se fosse adiantar isso. Mas é uma máscara extremamente grossa. Então eu suponho que ela vai render bastante porque me parece ter muito, muito produto na embalagem. E também é aquele tipo de máscara que vocês realmente têm que tirar com água. Isto porque normalmente quando a máscara é transparente ou tipo, pronto, não tem assim uma cor e é de hidratação como esta é daqui eu normalmente deixo no rosto porque, né? Nós vamos ficar aqui 15 minutos à espera que o rosto absorva os nutrientes da máscara e por que não? Dorme-nos uma espalhada com o dedo para absorver o resto e não haver desperdício nem de tempo nem de máscara. No caso desta daqui acho que não vai dar para passarmos a base em cima dela que no caso vai ser um BB Cream da CN. Eu gosto muito das coisas da CN e vi este BB Cream e pensei por que não trazer para nós testarmos. Tem também uns corretores que eu já utilizei aqui no canal. mas eu comprei umas cores novas e quero testar aqui com vocês para ver se elas resultam para mim ou não. Esta é daquelas máscaras que seca, gente. Eu já estou a sentir lá secar no meu rosto como se fosse uma espécie de argila, sabe? Seca bem rápido mesmo. Tipo, ainda nem acabei de espalhar no meu rosto. Também não estou a fazer uma camada muito grossa até porque eu não li as instruções se formos bem a ver. O meu rosto está limpo, que é o normal, mas... E de resto eu não li nada. Acho que já está bom assim. Vou meter aqui então um temporizador de 15 minutinhos para nós deixarmos esta máscara agir. E aqui o que nós temos a dizer sobre ela é, atenção, manter afastados os olhos e, portanto, entrar em contato com os olhos. Lavar com água limpa e morna. Mantenha fora do alcance das crianças se recorrer à irritação parar de utilizar o produto. Tenho também os ingredientes e as instruções são apenas o desenho da moça a lavar o rosto ou aplicar a máscara lavar novamente e está pronta. Eu estava a dizer que esta é uma máscara de hidratação mas não necessariamente porque ela não diz ser uma máscara de hidratação mas sim de condicionação ou... Não sei exatamente qual é a tradução disto para o português. Mas é uma máscara coreana que eu acho interessante. Vou então deixar passar os 15 minutos vou tirar isto do meu rosto e já volto aqui para nós vermos se eu sinto alguma diferença ou se ficou igual. Bem, gente, retirei a máscara e o que é que vos posso dizer sobre a minha pele? Nada. Porque eu não estou a sentir nada. Eu não sou realmente uma grande fã deste tipo de máscaras tipo máscaras peel off e estas máscaras que secam não são de todas as minhas favoritas normalmente a minha pele adapta-se muito bem a máscaras hidratantes a minha pele fica muito macia fica uma sensação muito gostosa mas este aqui realmente nunca faz em grande coisa a minha pele pelo menos assim de imediato eu não o sinto e eu tenho aqui um hidrata para nós utilizarmos vou estar a utilizar este da Nivea ele é o creme nutritivo para corpo e rosto como vocês podem ver ele está lacrado eu comprei-o na versão miniatura para testar e deixei-o então aqui vamos utilizá-lo hoje para hidratar a nossa pele antes de fazermos a maquilhagem vocês sabem que este é um passo extremamente importante deixar a pele hidratada para receber a maquilhagem vou aplicar aqui assim ao redor dos olhos e o creme da latinha azul da Nivea já é um creme para rosto e corpo para todo o lado mas este é um creme visivelmente mais levinho mais mais fino sabem do que aquilo que nós normalmente estamos habituados com o da latinha azul que é bastante mais espesso e lembrando sempre gente não é porque vocês têm pele oleosa tal como eu que não devem ou têm de hidratar o vosso pé de base ou melhor BB Cream hoje estaremos a utilizar este aqui que é da Cien ele diz então ser um creme facial tudo em mundo este é para então tons claros disforçam impurezas da pele porque se eu não uma tia perfeita alisa a pele reduz pequenas rugas hidrata durante 24 horas proteção UVA e UVB com fator de proteção solar 15 e para uma sensação de pele macia e cuidada como eu quero utilizá-lo meio que uma base eu vou esperar com um pincel língua de gato e dar acabamento com a esponjinha que é para nós conseguimos uma maior cobertura com este produto obviamente este produto vai dar com certeza para vocês utilizarem como um hidratante de dia a dia assim com uma cobertura bem levinha como se fosse um CC Cream nós também temos corretor hoje para utilizar e eu estava a sentir o cheirinho dele é um cheirinho bem agradável e por falar em cheirinho ao bocado falei-vos sobre o cheiro da máscara que era um cheiro bem esquisito e era realmente mas não é um cheiro que vocês ficam a pensar nele é assim um cheiro que vocês sentem apenas quando estão a aplicar com as mãos ou com algum tipo de utensílio como precisa língua de gato cobertura extremamente leve eu não sei se vai dar para vocês verem aí realmente alguma diferença é aquele tipo de produto que eu gosto para o dia a dia eu gostei muito de utilizar o CC Cream que era de uma outra marca da My Label mas realmente eu não gostei gente e ele deu muitas espinhas no rosto e o produto anterior que eu utilizei foi um BB Cream mas que tinha uma cobertura demasiado alta não era bem apagada que eu estava a procurar ou oxidava bastante e era da marca biotene portanto com estes produtos eu não tenho tido assim uma experiência tão boa apesar de este BB Cream ser bem levinho eu não vou fazer uma maquilhagem assim propriamente super leve não vai ser uma maquilhagem com o olhão nada disso porque hoje não temos assim nenhuma paletona para testar mas assim gente eu vou aplicar aqui uns corretoresões que para nós vermos deixamos esta pele um bocadinho mais coberta ainda por cima as minhas olhas estão bem bem marcadonas hoje mas é o tipo de produto que eu acho que eu gostaria para o dia a dia a única coisa é que ele é realmente bastante hidratante eu já apliquei aqui há algum tempo e ele não sei que ele fica com um aspecto de hidratante mesmo que o da My Level não deixava e era por isso que eu gostava tanto dele de corretores eu vou começar a utilizar estes daqui da Make a Revolution eu tenho uma cor destes corretores assim uma cor bem clarinha é C2 e eu gosto bastante dela ela é assim um bocadinho mais clara que de comentão de pele dá para iluminar e assim e corres muito bem porque tem uma cobertura incrível e eu apanhei na altura uma promoção que era 50% na segunda unidade e na altura já tinha visto no porto essa promoção mas nenhuma das cores me interessou e quando cheguei aqui então encontrei as cores que eu queria eu comprei a cor C6.5 e comprei também a C12.5 para fazer o contorno vou começar então pela corzinha mais clara para nós darmos uma iluminada e uma corrigida este realmente é um dos corretores que eu mais gostei de utilizar se não o que eu mais gostei assim favorito da vida mesmo vou aplicar bastante porque lá está este BB Cream tem muito pouquinha cobertura eu quero uma pele bem corrigida hoje este é um tom bem clarinho provavelmente tão claro como o outro eu não sei se este seria um produto mais antigo e se a numeração terá mudado sabem porque o meu é o C2 ou seja dos tons mais claros e este é o C6.5 mas na loja tipo eu abri testei e vi que realmente ia dar para mim por isso é que eu o trouxe sabem talvez a numeração tenha mudado eu também nunca reparei muito na maquilagem da Makeup Revolution sendo bem sincera com vocês portanto não tenho essas informações como se podem ver já deu assim uma cobertura a mais e também foi super fácil de espalhar e agora então vou tentar fazer o contorno com este produtinho vou dar assim quentes pontinhos que eu não sei quanto é que vai rendir este produto porque assim eles o arrendam bastante só de si muito bonito muito bonito o tom ficou muito bom para mim eu gosto bastante de utilizar assim contorno em creme fica uma coisa bem naturalzinha ficou muito bonito muito bonito e assim é preciso muito muito pouco para fazer o contorno opa querida diz que apliquei mais não? ai meu Deus caldares neira vai amado vou voltar com o corretor clarinho porque eu meio que pesei a mão e temos ainda iluminador exatamente é um iluminador da notícia e e eu vou aplicá-lo aqui assim ele é extremamente cremoso e não parece que vá mexer a base ou que tínhamos por baixo porque ele realmente ele dá um efeito muito bonito eu já tinha utilizado na mão e ele já me pareceu extremamente bonito mas assim utilizando mesmo é algo totalmente diferente eu comprei a cor 16 que é assim mais um dourado mas eu também vi assim um mais rosadinho muito bonito também mas eu gosto realmente de de iluminadores mais dourantes então agora e de pele eu tenho aqui duas paletas para nós utilizarmos então estas duas a de cima é de contornos e para o compacto e a de baixo tem um iluminador e blush vou começar então pela rosinha para vos mostrar ela veio com um pincel nós vamos utilizar o pincel para ver como é que ele é é um pincelzinho todo bonitinho e como vocês podem ver aqui estes dois primeiros tons são mais cintilantes e os outros são rosados de blush mesmo este terceiro tom também tem alguns brilhinhos peguei com o pincelzinho no último tom que é mais clarinho que é para nós vermos a pigmentação vou pegar agora no outro é assim o pincel não é lá essas coisas sinceramente não é mal ele é macio mas é um dado esquisito também é bem pequenininho então vou passar com o meu pincel habitual vou passar assim no olho para dar uma sombreada mesmo depois do blush eu ainda consigo ver o iluminador assim umas partículas bem bonitas e vou utilizar o segundo tomzinho fazer aqui assim um iluminado bem bonito claro que o fundo deste iluminador não tem nada a ver com aquilo que eu acabei de fazer que era dourado e ficou bem brancão na minha pele mas tudo bem esfarela bastante mas não é uma coisa que me incomode e na paleta seguinte temos então também um pincel e temos pós compactos praticamente o primeiro realmente servirá para selar a minha pele mas os seguintes não então eu vou começar com o segundo fazer assim um leve sombreado eu vou utilizar todos leves levesíssimo sombreado este pincel assim para contornar eu já gostei mais né porque deixa obviamente a vossa mão mais precisa obviamente o contorno está a ficar bem marcado porque eu estou a fazer várias camadas do produto mas já já nós vamos selar então vamos aproveitar para esfumar tudo o que acabámos de aplicar vou estar a utilizar este pincel grandão e então o primeiro tom numa primeira fase para aplicar assim e espalhar são esposas muito muito excelentes vou aplicar com a esponjinha só para deixarmos esta pele bem selada e a seguir eu vou preencher a minha sobrancelha no instante para não continuarmos a estar maquilhados bem gente sobrancelha preenchida agora vamos passar para o olho o olho vai ser bastante simples eu comprei um duozinho vinha então esta máscara da Wedney Wild e um lápis preto de olho também então vou começar pelo lápis vou passar na minha linha de água para nós vermos como é que ele é se ele é pigmentado ou não eu realmente não tenho o hábito de utilizar lápis preto no meu olho mas é só na parte inferior então vamos experimentar para mim é muito difícil passar lápis na minha linha de água principalmente este tipo de lápis lápis porque a minha linha é sensível ele sabe então ele também não pigmentou quase nada ele ficou tipo cinzento eu não sei se eu não estou a passar direito ou não vou passar na minha mão primeiro ficou preto normal e agora tem a máscara que eu estou mais interessada em experimentar tem um aplicador assim bem diferente às vezes o que é que ela faz aos meus cílios ela parece que está um bocado seca e eu não abri há muito tempo ela estava lacrada lá na supermercada e eu nunca a usei só tipo tirei o lacre que vinha mas ela curou os meus cílios só estava a esperar que ela fosse um bocadinho mais molhada porque ela está um bocadinho seca mas tipo seca não aquele seco que nós gostamos logo no início sabem um bocadinho mais seca do que isso então está-me a dar um trabalho de construção a mais mas está a deixar os meus cílios separadinhos está a deixar os meus cílios bonitos então para ela estar tão sequinha ela também não carimbou então deixou os meus cílios levantados eu acho que ela é para vocês conseguirem ver gostei ela é bem sequinha dá aquele trabalhinho a mais para vocês construírem aquilo que querem mas deixa os meus cílios muito bonitos e não carimbou em lado nenhum eu não me sujei então com certeza esse é um aspecto que eu tenho de considerar e dar pontos positivos por isso o aplicador dela também não é aquele aplicador super gigantel é um aplicador mais pequenino o que também facilita muito na hora de fazer a aplicação do rímel e não borrar hoje por exemplo eu não estou a utilizar nenhuma sombra então seria só pegar num cotonete e retirar aquilo que carimbou mas quando nós estamos a utilizar assim uma maquilhagem mais dragzona é bem mais complicado fazê-lo bem gente e agora então o último passo será o batom eu fiz uma pausazinha aqui e eu já pude perceber algumas coisas aqui na base mas eu vou deixar realmente para o final para vos dar todas as considerações finais eu tenho aqui então dois batons da Zedona eu tenho este daqui ele é cor 5 e ele é um nudezinho eu não sei exatamente se eu vos vou conseguir mostrar na minha mão provavelmente não porque ela já está manchada de alguns suodes mas como vocês podem ver ele é assim um nude bem clarinho bem tom de boca mesmo temos também a cor 1 que é um vermelhão é um vermelho super aberto e estes batons custaram 1,99 eu ainda tenho aqui o preço ainda não consigo vos dizer o quanto é que foi tenho também este aqui da Flor Mar que ele é assim mais brilhante sabem é um rosinha e a cor dele é 06 tenho também outro batom da Flor Mar que ele é mais hidratante é assim um tonzinho bem escuro e eu não tenho tanta boca para usar tanto batom ele também é a cor 05 e por fim eu tenho a cor 012 da Wine Luxury que é este batom eu estava realmente mais inclinada para ele ele também é assim um tonzinho mais escuro e eu gostei muito muito dele então se calhar vamos aplicá-lo tem um cheiro muito bom mas é um cheiro assim meio artificial de vela sabe meio esquisito bem gente e agora vamos então passar para as minhas considerações finais sobre cada produto vou começar assim por ordem pelo menos tentar começar pela máscara não achei grande coisa não sou realmente a maior feio até pensei que ia ser uma máscara hidratante até com aquele tecidozinho para colocar no rosto não foi bem isso não serei realmente muita diferença na minha pele mas vou acabar de utilizá-lo porque veio com bastante produto sobre o hidratante gostei bastante porque é bem levinho e dá realmente para utilizar no corpo valeu a pena porque eu trouxe num pote bem pequenininho então dá para eu levar em viagem se eu for passar um fim de semana fora por exemplo então para mim está aprovado sobre este BB Cream assim esta maquiagem pedia algo um bocadinho mais pesado com uma cobertura maior então realmente rebuquei bastante a minha cara com corretor mas pelo que eu vi ele é muito bonito bastante hidratante eu gostava que ele fosse um bocadinho mais sequinho porque eu sei que ao longo do dia a minha pele vai ficar bastante oleosa e vai aparentar mais ainda isso por ter um produto brilhoso em cima da mesma isto não quer dizer que o produto seja mau significa apenas que para quem tem pele oleosa foi a minha primeira impressão né gente vou ter que utilizar mais e ver como é que ele se comporta sobre os nossos corretores da Makeup Revolution eu já fiz resenha aqui no canal é o corretor assim da minha vida adoro mesmo e para fazer o contorno neste aqui eu gostei bastante eu tenho que medir muito bem a minha mão porque senão fica muito marcado hoje até tive que voltar com mais clarinho para dar um retoque aquele mais clarinho eu até sinto que é mais claro do que aquilo que eu tenho então vai servir muito bem para misturar os dois e dar uma clareada mais no rosto sobre este iluminador eu gostei bastante gente mesmo depois de ter passado o pincel com blush e tudo eu conseguia ver o iluminado do rosto acabei por topar com um iluminador que não é tão bonito quanto mas o tom dele é muito bom ele não tirou a base de baixo porque ele é muito muito cremoso muito líquido sabem é um produto que eu gostei muito e ele costuma na 99 não sei se eu referi no início do vídeo então foi muito baratinho valeu a pena sobre estas duas paletinhas gente o que é que eu tenho para vos dizer eu gostei da paleta do contorno eu gostei dos tons para contornar o rosto mas este pó compacto eu vou ter que testar mais eu sinto a minha pele pouco selada eu gostava que ela estivesse mais sequinha mas é aquela coisa gente eu estou também a utilizar uma base muito muito hidratante então realmente vou ter que esperar e utilizar depois para vos conseguir dar uma opinião final sobre os blush eu gostei dos tons de blush o iluminador eu não gostei tanto eu gostava que ele fosse mais dourado para o meu tom de pele mas eu acho que para fazer assim um top de blush acho que vai ficar bastante interessante relativamente a este de Rimmel e Lápiz Preto eu não sou realmente a maior fã de Lápiz Preto e não é aquela coisa tipo super pigmentado que deixa mesmo super preto tipo ele está aqui e eu acho que está com a mesma intensidade que eu apliquei ao bocado mas não é realmente o meu produto favorito de hoje já este Rimmel eu gostei bastante ele ainda está a manter a curvatura do meu cílio ficou muito bonito não ficou super efeitão não ficou super preto mas ficou bonito e assim gente eu já consigo ver alguma oleosidade digamos no meu rosto eu já consigo ver brilhante e isso incomoda o último produto que eu tenho para falar hoje é então este batom gente a cor dele é extremamente bonita mas ele é um efeito muito muito brilhoso que eu particularmente não gosto mas acredito que haja gente que vá gostar vou concluir este vídeo espero realmente que vocês tenham gostado não se esqueçam de deixar aqui o meu sobrou-se like se inscreveu ao canal ativem o clareiro para não perder as notificações dos próximos vídeos aqui ao lado eu vou deixar para ser o meu último vídeo que é para vocês assistirem não se esqueçam também de compartilhar este vídeo com as vossas amigas e tchau 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 tchau